Olá e bem-vindos ao canal Mineiro de Dados. Hoje nós vamos falar sobre como criar um arquivo de Tesauros para o Vozviver. Essa dúvida veio da Cláudia, fez essa solicitação, ela é aluna lá da USP e ela estava comentando de alguma dificuldade para poder lidar com isso, ela não conhecia como fazer o Tesauros File. No caso dela, ela está usando arquivos do formato RIS, mas eu vou aqui fazer um exemplo mais comum, que seria em cima do arquivo Scopus, que eu acho até importante por causa de algumas peculiaridades que o arquivo Scopus tem, ok? Bom, primeiramente para a gente fazer qualquer tipo de trabalho como esse, a gente tem que criar uma rede, a gente tem que iniciar criando essa rede. Vou criar essa rede aqui, baseado em dados bibliográficos, uma possibilidade. Vou escolher aqui bases bibliográficas, no meu caso, e vou usar esses dados que eu peguei aqui da Scopus, que são a produção sobre Zika, produção sobre Zika em 2019. Foi só como um exemplo aqui. Vou dar para continuidade, vou escolher aqui com autoria, autores, deixa eu tirar aqui o arquivo de Tesauros, que ainda não vamos usar ele. Eu vou aqui tirar essa opção de ignorar casos de grandes números de autores, mas apenas como exemplo, não se preocupem com isso. E dando sequência, eu vou baixar um pouquinho aqui o que a gente chama do Threshold, ou seja, o limite mínimo de documentos que esses autores têm que ter para poderem participar desse grafo, dessa análise desse grafo. Eu vou botar como 3, vão ser 621. Guardem esse número, ok? Bom, seguindo por aqui, eu boto o Next, depois Next novamente, a gente vai ter uma lista agora de autores. Reparem que a primeira coisa interessante é que tem aqui um autor chamado Junior. O que acontece? Quando você exporta o arquivo das Copos para ser usado pelo Voice Viewer, o Voice Viewer interpreta que o Junior Junior é um autor. Ele tem que ser eliminado nesse caso, a gente precisaria remover esse Junior. Não tem muito jeito. Então, ele vai ser um dos eliminados. Mas para a gente poder trabalhar aqui efetivamente, a gente normalmente bota em ordem alfabética os autores, né? Clica com o botão direito do mouse, pede para desselecionar todos os autores, para não ter nenhum selecionado, e vou começar a catar casos que eu poderia imaginar que seriam o mesmo autor, porém, com um sobrenome, ou outro inicial, que alguma coisa está errada. Vou botar aqui primeiro o Junior, que tem que ser eliminado, vou lembrar dele, né? E vou descer aqui, catando mais algum exemplo, pelo menos. Eu estou indo aqui, descendo um pouco. Ó, encontrei aqui, se Moreira ME e Moreira MEL. Vou selecionar os dois, ok? Porque eles precisam ser unidos. E não vou procurar mais aqui, apenas para adiantar, eu vou fazer a exportação. Se eu clicar com o botão direito, normalmente, eu posso exportar os autores que foram selecionados. Então, eu vou ficar com o arquivinho um pouco menor. Se você preferir exportar a planilha toda, o conteúdo todo, para você depois trabalhar ele em outro lugar, também é uma boa opção. Eu, às vezes, já faço essa triagem, quando o número não é muito exagerado, né? Dentro do próprio Voice Viewer, e já exporto só o que eu quero fazer a junção, tá bom? Então, eu vou pegar o Export Selected Authors aqui. Ele vai me dar a opção de salvar isso, né? Um arquivo, eu vou botar aqui esse arquivo que você está vendo como tesauros.txt. Exportei, ele vai sobrepolar esse arquivo anterior. Eu já usei aqui numa outra, um outro vídeo que eu produzi também em portunhol e também um outro em inglês. Mas vamos lá. Cheguei nesse ponto, não vou fazer meu grafo. E isso aqui surpreende muitas pessoas, né? A gente leva até aqui, apenas para já ter esse material gerado pelo Voice Viewer, para a gente saber aonde que está acontecendo o problema, tá bom? Eu vou pegar esse arquivo, né? Que está lá guardado, e vou abrir ele num editor de texto. Eu uso o Notepad++, mas você pode usar o Notepad comum nesse caso. Não faz a menor diferença. Abri ele aqui, seleciono tudo, copio, e vou para um Excel e colo. Aí eu vou agora excluir essas colunas que não me interessam, só me interessa a coluna com o nome do autor aqui. Faço a exclusão. E pronto, eu já tenho a primeira coluna pronta. Essa primeira coluna tem que ter o nome do cabeçalho de Label, e a segunda de Replace By. Esse é o formato padrão, tá? Do Tesaurus do Voice Viewer. Junior eu vou substituir por nada, porque quando eu substituo uma coisa por nada, ele simplesmente deleta. E no caso do Moreira, eu decidi, por um acaso, que eu vou juntar o ME no MEL. Então, vou juntar tudo em direção ao MEL, ok? Agora basta selecionar isso aqui tudo, copiando, colar lá no meu arquivo anterior de Tesaurus, ele está prontinho, e salvo. Feito isso, eu vou agora, lá no meu Voice Viewer novamente, eu vou voltar, ou seja, eu nem cheguei a fazer o grafo, voltei, e aqui eu vou selecionar o meu Tesaurus, tá? Ok? E aí eu vou dar Next. Ele disse que tem um número incorreto de colunas, deve ter acontecido alguma coisa na minha, na minha, no meu copycola. Isso às vezes acontece, a gente vai exatamente ver o que aconteceu. Vou abrir aqui novamente o meu Tesaurus, é bom quando acontecem erros. É bom, é que aqui ficou com um Enter a mais que não precisava, basta fazer isso aqui, tá? Tinha uma linha a mais que não era necessária, por algum motivo ficou. Eu volto aqui pra cá, eu vou dar Next, você viu que o erro já sumiu. Agora eu vou botar o meu Threshold aqui em 3, ficou agora 619, lembra que eu falei pra guardar? 621, ficou 619, porque o Junior foi eliminado, e o Moreira foi unido. Agora se eu der Next, e for até o final, eu vou ter no final, o meu grafo bonitinho, tá? vai juntar aqui tudo, e vai gerar um grafo de coautoria. Eu posso fazer essa mesma coisa, que eu acabei de fazer, também pra todas as outras análises, que tem aqui dentro do Voice Viewer, né? Mas algumas não são muito práticas, não ajudam muito. A gente pode entrar nesse assunto, num próximo vídeo. Eu vou pegar agora a concorrência, os Author Keywords, vou tirar aqui o Tesaurus, porque senão ele vai ficar usando esse Tesaurus anterior, e vou avançar. Vamos baixar aqui esse Threshold pra 2, fiquei com 737, vou dar o Next, e eu tenho novamente uma lista. Posso agora botar em ordem alfabética, essas keywords, deselecionar todas as keywords, e escolher quais que eu quero unificar. Então, vamos pegar aqui, alfavírus, alfaviruses, ou seja, tem um plural aqui, que tem aqui, antibody, antibodies, antiviral, antivirals, arbovirus, arboviruses, tá? Que é diferente de arboviroses, né? Aí teria que ser, que aqui tá certo, mas os arbovírus e arbovíruzes, né? Teriam que ser unidos nisso aqui. Vou agora clicar com o botão direito, aborvírus, vai selecionar as keywords, exportei, ele vai falar que eu tô sobrepondo, não tem problema. Vou agora novamente abrir isso aqui no Notepad, ele vai recarregar, eu seleciono tudo, tá? E vou botar aqui no Excel. Copiei, apaguei o que não me interessava, fiz aqui label, replace by, ok? E eu vou botar tudo para o singular, que é o que a gente normalmente faz na lematização, a gente leva ao singular, é o padrão, né? E aí eu vou pegar isso aqui, juntar tudo, tem que ficar tudo no comecinho, né? Bonitinho. Tem maneiras também de você fazer isso mais rápido, que é clicando aqui tudo, e pedindo para fazer uma classificação, como é um pouquinho, fiz na mão, rapidinho. Agora eu copio, colo aqui, vi que eu não cometi aquele erro, de ter mais uma linha aqui, então não tem a linha a mais, vai dar certo agora, não vai dar aquele errinho. Deu um save, volto agora para o Voice Viewer, para trás, para trás, para trás, seleciono agora o meu tesouros, vendo aqui, Voice Viewer Tesouros File, aquele lá, o arquivinho, ok, vou dar next, vou baixar aqui o threshold, vocês já viram que a gente foi para 733, por quê? Porque eram 737, nós tivemos 4 palavras-chave que foram unificadas, ficou 733, é só dar next, e ir até o final e finalizar. Ocorre que é uma coisa importante aqui da gente pensar, eu posso escolher um threshold, que eu vou utilizar, mas não é muito bom que eu faça o meu tesouros, apenas desse threshold para cima, porque é possível que existam, nós que estejam abaixo desse threshold, que se unidos, passem desse threshold, então, o recomendado, é que você baixe um pouquinho mais, esse threshold, na hora que você vai gerar, o seu tesouros, idealmente, você teria que ver todos os termos, mas nem sempre é viável, ver todos os autores, todos os termos, porque o volume é muito grande, mas baixar um pouco, é razoável, dentro do que for razoável, você baixar um pouquinho mais, para que você possa, exatamente fazer, detectar essas possíveis unificações, que levariam a ele passar, de um determinado threshold, que você estaria determinando, tá bom? Então, tenha em mente também isso, na hora de fazer, e façam seus ajustes necessários, lembrem também, que há os casos das siglas, às vezes você tem uma sigla, que está expressa, literalmente, aberta, e depois ela apenas como sigla, digamos, você pode ter, uma associação, e tem ela apenas como a sigla da associação, um determinado vírus, ou Zika V, ou Zika Virus, você pode, de repente, juntar isso, e tomar esse cuidado, então, nem sempre pela ordem alfabética, você mata todos os casos, tem que tomar um pouco desse cuidado também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês curtiram, não deixem de dar um like, se vocês puderem comentar, de onde vocês estão assistindo esse vídeo, sempre é muito legal para mim, se vocês têm dúvidas, como a Cláudia teve, vocês também podem fazer as suas perguntas, que o Mineiro Responde está aqui para isso, tá bom? Deixem aí o like de vocês, comentários, e até o próximo vídeo.